Bem-vindos a Ghost Top, a nova cidade assustadora do Roblox. Gente, eu tô com um pouco de medo, você quer muito assustador. Gente, olha o clima dessa cidade, vovó tá com medo, né vovó? Eu tô um pouco apavorada, tem um mocego parando ali em cima, olha só, tem um bocado de monstro. É claro que eu tinha que trazer a vovó aqui exatamente porque estamos entrando em clima de Halloween, né vovó? Exatamente, gente, eu adoro essa época, mas eu sou um pouco frouxa, tá? É, a gente ainda não entendeu o objetivo do jogo, as coisas que a gente tem que fazer. Nós vamos descobrir juntos, é a primeira vez que a gente tá entrando aqui, né vovó? Exatamente. Gente, tem tanta coisa pra explorar. Gente, tem árvores, tem casas, tem moções, tem um monte de coisa. Tem algumas missões que a gente tem que cumprir também, eu acho, né? Ó gente, aqui tá mandando, já de começo eu ia lá pra aquela casinha esquisita ali, ó. Falar com um tal de senhor, sei lá quem. Vamos te investigar. Senhor, ó seus... É assim, eu não dei. O nome dele é Ó seus, vovó. Gente, ó seus não quer dizer preguiça? Preguiça? Eu acho que é. A casa dele parece uma casinha de bruxa. Que fofa, parece de doce. Você disse que tava com medo, agora tá falando que é fofa. Ué, mas tá dando fome. Vamos entrar na casa do senhor Ó seus. Ai, que susto, meu Deus. Eu acho que eu já tô começando assustado. Eita, que linda. Gente, olha essa casa aqui, que que mora aqui. Será que ele vai se incomodar muito se eu subir aqui em cima? Eu acho que não. Olha o sofá do Birodjus. Gente, que fofinho. Posso entrar aqui também? Sim, pode. Olha que linda essa casa. Gente, eu tô achando linda, eu não tô achando feio. Não consigo achar feio. Eu tô adorando, gente. Eu tô mudando de opinião. É, e eu vou entrar em todo o buraco aqui, porque ninguém tá impedindo. Então a gente pode entrar. Olha esse quarto. Uau. Meu Deus, eu quero essa cama. Não dá pra interagir com tudo, gente. Só com algumas coisas, ó. Dá pra mudar aqui? Não sei, vovó. A casa não é nossa? Dá pra sim, tá. E olha só, gente. A cabeça da gente mexe conforme a câmera. É, legal. Vamos lá falar então com esse senhor que tá lá embaixo. Vamos ver o que ele quer, o que ele vai mandar a gente fazer. Dá pra entrar em todo lugar aqui, gente. Tô curiosa. Cadê o senhor ósseo? Senhor ósseo? É esse aqui? Ele mesmo. Ué, ele é só cabeça. Gente, ele é só cabeça. Ganhei uma recompensa. Ó. Outro humano vivo, bem-vindo à cidade de Gostopia. Você está dentro da primeira mansão assombrada. Um marco cultural. Estou pronto para a minha própria mansão. Meu Deus, eu vou ter minha própria mansão? Não acredito. A gente vai ganhar uma casa. Tá bom, isso aqui tá bom demais. Vai ser verdade. Gente, olha isso. Aqui está a sua chave. Antes de entrar, não se esqueça de personalizar a sua mansão. Ai, a gente vai fazer uma mansão. Meu Deus, eu não acredito. Fazer não, né? Porque ela já tá feita. A gente vai decorar. Ai, eu não acredito. Sério? A minha vai ser com tema de cogumete e bolos. Eu vou entrar aqui. Só porque eu tô afim de conhecer a casa dele. Olha que lindo. Quem será essa moça? Ah, será que a mulher dele que morreu e ficou assim? Uma sereia, vovó. Ué, ele é um monstro sem cabeça. Eu não duvido mais de nada. Olha esse cristal. Que lindo. Uau, olha esse globo, né? Tia? Mostra a posição da destrela. Que lindo. Será que a nossa mansão vai ser assim também? Né, ele tem um curvo aqui. Que legal, vovó. Será que eu mostrei o passarinho também? Você sabe o caminho de casa? Não sei, não. Ó, aqui a setinha tá mostrando. Gente, podia ter... Não, eu morri. Meu Deus. Pera aí, como assim? Tem buracos. Olha só, acho que você bugou com o mapa. Não, vovó, eu caí no buraco também aí. Cuidado. Gente, tem carro. Tem uma mochila que não tem nada. E eu tenho esse livro com... Ó, vou ler o que tá aqui. Registro de missão. Fantasmas. Guia de recursos de invocação. Montagens de mapa. Será que montagem é vassouras que a gente pode usar? Ó, em missões. Casa doce, casa. Lá doce lá, né? Que seria a minha casa. Fantasmas. Será que a gente vai capturar, gente? Encontrar os fantasmas, ó. Até preencher. Nossa, a gente pode... Meu Deus, e se a gente tiver os fantasmas como pets? Olha só, encontre este túmulo no mundo para desbloquear as informações. Meu Deus, são as missões que a gente tem que cumprir. Minha nossa, que incrível. Recursos. Árvore, ó. Esta madeira é amaldiçoada para se tornar uma peça de imobília. Pode ser encontrada cortando árvores. Gente, são coisas que a gente pode coletar pelo mapa. E aí, aqui tem as explicações de tudo que você pode saber sobre esses objetos. E então, vamos para a próxima invocação. O que seria invocação, vovô? Eu ainda não sei. Eu estou procurando aqui, mas deve ser poções. Deve ser poções. Trufa do crepúsculo com poeira de encadernação. E aí, você junta e vira esse cruxéter. Enfim, isso a gente vai ver depois. Montagens. Eu acho que deveriam ser veículos, né? Coisas que eu vou montar. Uma árvore com madeira, talvez? Talvez. Uma árvore não, meu Deus. Uma vassoura. E o mapa? Gente, o mapa é gigante. Olha o tamanho disso. A gente vai para ali, para onde ficam as casas. E aqui tem uma floresta, aqui tem uma cachoeira e aqui é onde a gente está. Enfim, nosso livro é muito legal e a gente vai ter que ir a pé mesmo, vovó. Não sei se você vai acompanhando para a sua casa. A sua casa é do outro lado. A minha é para o outro lado. Ih, vovó, vamos na minha. Vamos embora. Vamos na minha casa. Depois você monta a sua. Olha, Zói, isso aqui está muito bonitinho. Estou mudando a minha opinião sobre esse lugar. Sim, e gente, é um lugar assombrado, mas é muito fofo. Olha essa cidade. Olha isso. Qual que eu achei isso aqui feio? Não tem como. Olha esses cristais. Será que a gente pode vender isso? Nossa, vovó. O que? Você não tem como reivindicar uma casa aqui perto? Eu posso tentar, mas eu não garanto nada. Vamos entrar na minha. Vamos embora. Gente, essa é a minha casa. Olha que lindo. Zero votos. As pessoas podem votar na sua casa depois que você decorar ela do seu jeito. E vamos entrar pra ver, né? Porque ela está do jeito que o jogo me entregou. Nossa, ele é pretinho. Olá, você pode me ouvir? Você está do lado de fora da sua mansão. À esquerda está o botão do editor de mansão. Gente, olha aqui, ó. A ferramenta pra editar. Brinca com ele quando terminar a pressão de construir. Meu Deus, será que eu posso... Ops, deixa eu fechar isso aqui. Será que eu posso decorar tudo, vovó? Eu acho que você pode trocar tipo as cores, as janelas. Tá bom, você quer ir lá decorar a sua? Pode ser, mas a minha é meio longe. Ih, então tá. Gente, eu vou começar decorando a porta. A gente tem a opção de porta verde ou porta azul. Não, pera. Azul ou porta verde. Eu gostei da azul porque está combinando com a cidade, né? Eu tenho a impressão de que conforme a gente for jogando, a gente vai abrindo mais opções de coisas. Não é? Tipo portas e janelas. Eu também acho. Vou deixar a verde pra ficar diferente, vai. Janelas. Essa, 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 essa e essa. Gente, eu gostei dessa aqui, ó. Tudo bem verde. Telhado preto. Telhado preto da opção 2. O azul. Gente, não tem telhado verde? Como vai combinar, meu Deus? Deixa ele preto. É. Lá, vamos lá. Lado azul. Lado de tijolo. Marrom. Cinza. Verde. E esse aqui vermelho. Tem mais pra cá, gente, ó. Ai, esse aqui ficou lindo. É o que tava? Nem lembro. Caminho iluminado. Caminho abóbora. Caminho antigo. Gente, olha esse que lindo. Ai, não sei esse. Ah, e as grades. Cerca de ferro. Branca de ferro. De pedra. Ó, vocês tão vendo? Tá ali mudando, ó. Cobertura de plantinhas. Ou a cerca preta. Eu gostei dessa aqui, gente. Mas eu sou tão curiosa pra ver tua casa. Meu, não fiz nada. Vovó, tá ficando bonitinha. Eu coloquei matinho agora. E aí tem opções de, ó. Grinalda de morcego. Grinalda, gente. É tipo uma guirlanda, tá? Uma chaminé. De natal. Mas eu não vou pôr porque não tem nada a ver. Luzes de natal também, não. Luzes verdes. Mas ficou muito palhaçado, não acha? Eu acho. Eu acho que ele fica muito louco. Lanterna de jack. Gente, tá muito Halloween. Pera aí. Vamos com calma. Porque eu também não quero deixar ela tão fantasiada, não. Ah, eu gostei disso aqui. Telhado nevado. Telhado nevado? Telhado nevado, não. Espinhos, não. Sim, lá em cima. Mas eu vou deixar sem. E isso aqui o que é? Neve. Netinho, posso perguntar uma coisa? Pode. É isso que você tá pagando de grátis? Vovó, não sei. Eu acho que não. Pera aí. Pera aí, gente. Calma. Tem dinheiro aqui, ó. Isso aqui é o total? Não, acho que isso é o total. Não importa? Tem dinheiro que tá lá em cima. Eu vou comprar. Pera aí, gente. Vou ter que diminuir alguma coisa. É que eu ainda vou comprar moedinhas no jogo. Mas eu quero a minha casa sim, vovó. E agora? Pera aí, eu não tô gostando desse negócio aqui da frente. Deixa eu tirar e eu vejo quanto que fica. Isso aqui. Gente, deu... Gente, não vai dar não, hein? Gente! Deu 18 mil! Eu não vou poder pagar isso aqui, né? Minha casa vai ficar sem nada. Mas pelo menos vocês viram como que ela vai ficar quando eu tiver dinheiro. Olha só, gente. Agora me bateu a tristeza também. É porque eu percebi que eu não tinha dinheiro nenhum. É, gente. Vocês viram como minha casa vai ficar quando eu tiver dinheiro? Pois é. Ô, seu Misterossus, o senhor me enganou. Olha, o corpo dele é uma bolinha que se mexe. O que ele fala? Vamos ver. Olá, minha escuridão. Você deve ser humano que eu estava esperando. Olha para você. Olha no tom vivo. Perdoe minha histeria. Já faz muito tempo desde que essa mansão tinha alguém pra... Meu Deus! Parece familiar. Você deve ter conhecido o emissário, senhor Rossos. Eu sou o Butler. Não... É outro, vovó? Nossa, é tipo nosso mordomo. Programado para ajudar a transformar essa antiga casa na maior mansão assombrada que já existiu. Tá, mas não tem dinheiro. Ah, gente. Ele só está mandando eu colocar móveis. Ele vai me dar um conjunto de móveis para eu conversar de graça. Oi, que sim. Vamos lá. O que ele tem? Escolha o seu estrelo. Água, fogo ou terra, gente? O que você mais preferir, senhor? É outro tipo de fogo, tá? Água de fogo. Gente, é minha casa. Eu vou querer água. Escolha. Eu ganhei o kit de sala. Que bonitinho. Está aqui, ó. Que lindo. Onde que eu vou colocar? Cadê minha sala? É aqui. Vamos colocar o tapete. Gente, não é aqui não. Peraí. No armário, né? Vou colocar a mesa, o sofá e isso aqui. Onde que aparece? Será que não é o seu dia de estar? Não sei. Gente, está aqui dentro, ó. Dentro da minha mochila. Nossa, ele aparece. Será que dá para mexer? Dá, gente. Dá para tirar do lugar, entendeu? Vou botar onde você quiser. Eu vou botar no meu sofá bem aqui. Eita, vovó. Desculpa. Isso aqui é um tapete? Ah! Peraí. Cadê minha mesa? É até embaixo. Gente, o tapete é no chão, tá? Nossa, gente. Dá para editar. Meu Deus, isso aqui ficou lindo. Que lindo! Está comendo com a minha casa? Não, porque ela é verde. Mas está ótimo. O que tem aqui? Vamos entrar nessa casa? Eu adorei. Escolha a forma do quarto. Ah, entendi. Você pode mudar. Eu quero um quarto assim. Olha só, você vai gastar todas as moedinhas, hein? Mas para entrar eu tenho que escolher, vovó. Então tá. Escolha a sala e o nome. Tá, vai ser isso aqui. Eu estou construindo um quarto, você entendeu? Entendi. Está vazio, né, gente? Esse quarto. Será que eu tinha outro quarto? Nem precisava desse? Mas enfim. Onde que tem uma loja para eu comprar outros móveis? Será que é naquele velho lá? Aquele que falou com a gente no começo do jogo? Eu não sei. Enfim, gente. Achei muito bonitinho. Depois a gente vai ver como decorar a nossa casa, vovó. Pode deixar. A gente vai caprichar a minha casa. A gente com certeza vai trazer um próximo vídeo. É sim. Aqui também dá para construir um quarto. É igual aquela casa que a gente entrou. A casa do senhor lá. Se você tem outro quarto aqui em cima também. Agora a gente vai fazer um tour pela cidade. Para a gente conhecer. Procurar alguns itens que a gente tem que achar. De repente se a gente achar, né? Porque eu não sei também. Vamos andar, vovó? Vamos embora. Gente, aqui é o bairro. Que tem as casinhas, ó. Cada casa de um morador. Não sei o que é aquele portal. Tenho medo de ir para lá agora. Não vou. Tem um portal ali. Minha senhora. Não duvida que está luz. E tudo aqui para trás são casas. Olha. Deixa eu ver o mapa. Ó, a gente está aqui. Gente, vocês estão vendo que eu estou andando? Para ali não tem nada. Então a gente vai voltar para a cidade. A gente pode procurar os estabelecimentos. Qualquer coisa assim. E a gente tem que procurar as tumbas também. Daqueles fantasmas que estão no livro. Lembra? Nossa, é verdade. Gente, eu vi um cemitério atrás da sua casa. Será que ainda não tem uma tumba? Nossa, mas você viu e nem falou. Não, eu não sabia que era importante. Corragem. Dá para catar essas coisas aqui, gente. A gente precisa catar todo esse negócio. Não sei para quê. E a gente vai usar depois para porções. Para fazer itens que a gente precisa. Olha, isso é um cristal. Uma mina. Pedra da lua. Onde isso é importante? Gente, todas essas coisinhas que dá para pegar parecem ser importantes. São bem úteis e a gente tem que pegar. Olha só, aqui, ó. Ah, você falou atrás. Uh, olha mesmo. Será que tem alguém aí? Sim, tem porque é cemitério. Não tem nada. Tem umas flores para capturar. Sangue de dragão. Vou pegar. Não tem nenhuma tumba de fantasmas desconhecidos aqui, galera. Olha, gente. Não tinha noção de que estrutura aqui é terreno de casa, sabia? Eu também acho. Tem uma casa aqui. Olha, vamos voltar para a cidade. A gente fez loucura aqui. É, vamos, vamos. Vamos parar de roubar flores dos outros. Vamos pegar um atalho, gente. Ai, estou de olho porque, né? Deixa eu ver. Ó, aqui, deixa eu ver. Em fantasmas, deveria ter alguma dica, né? Túmulo. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 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 treze. Fantasma, meu Deus. Será que eles não podem estar dentro dos estabelecimentos? Vovó, são as túmulos e não os fantasmas. Deixa eu ver, tá rapidinho. Tem um negócio piscando ali, ó. A gente tem que encontrar os túmulos. Ah, então vamos embora. Onde, vovó? Por aqui, por cima. O que é, vovó? Por aqui, eu acho que é um pergaminho. Só não sei o que que é. Ah, tem um pergaminho. Cuidado para não cair, porque tem uns buracos, gente. Beleza, peguei. O que que ele é? Não sei. Nossa, não tinha nada aqui. Receita, laje de calcário. Ah, tá, gente. São receitas de poções. Olha, será que a gente pode encontrar coisas de construção também, talvez? Talvez. E aí a gente pega uma receita. Depois a gente descobre o que fazer. Tem mais ali, ó. Vambora. Aqui em cima da árvore tem mais uma receita. De que será? Estante feiticeira. Aprenda a conjurar uma estante de livros e feitiçada. Meu Deus, que legal. Que legal, gente. Peraí, como que... Bom, vamos ver aqui. Foi lá para a minha lista. Gente, será que era... Peraí. Está tendo a entender. Nós temos fire. Temos water. E temos... Terra. Terremoto com poder. E a gente não tem tudo ainda. Todos os itens. E aí quando você tem os itens, aparece aqui, ó. O que você já tem. Eu tenho uma poeira de encadernação. Eu precisaria de lobisomem. Para fazer esse tônico da terra. Mas cadê o negócio que eu peguei agora, vovó? Eu estou procurando aqui para ver se eu acho. Ainda não encontrei. Não sei, gente. Acabei de pegar a receita. Eu já não estou achando ela aqui. Meu Deus. Tem muita coisa para a gente aprender. Tio, vai em montagem. Será que vai em montagem? Não é. Beleza. Vou continuar pegando pedra da lua. Peguei. Até agora, nenhum túmulo dos fantasmas. Eu acho que eles não devem estar tão óbvios assim. Oi. Que que é isso? Que legal. Joveminho. Que que ela é, gente? Todos os rendimentos vão para a abertura da loja permanentemente no centro de Gostopia. O que você tem à venda? Vamos ver o que ela tem. Cupcakes rápidos malvados. E mais em breve... E em breve mais guloseimas. Vamos ver, gente. Cadê os cupcakes? Esse aqui? Não, não dá para pegar. Não dá para comprar ainda? Acho que não. Olha, tem uma opção só de doar. Ah, tá. Olha, tem um negócio aqui chamado Fright. Mas acho que... Será que entra? Outra receita? Peguei. Vamos entrar aqui, vovó. Tá, tô indo. Uau! O que que é isso? Que loja imensa! Vovó, entra aqui! Tô entrando. Gente, o que é isso? Minha nossa, gente. Que negócio lindo. Meu Deus. O que que dá para pegar aqui? Olha, eu tenho roupa para esse evento. Olha só, gente. Aqui tem as poções, eu acho. Ou itens para as receitas. Poeira de encadernação. Quartos dos sonhos. Nightshade. Gente, vamos pegar uma receita das que a gente tem e comprar alguma coisa para tentar fazer? Vamos embora. Seria uma boa, né? Vamos ver tudo na loja primeiro, ó. Cerveja de fogo, forma de água, LX de ar. Crux, E.T. A magia que une tudo. Para o que será que serve esse Crux Center? Tô curioso. Tônico da terra e poder dos fantasmas dentro. Gente, o que será que esse Crux Center eu tô com vontade de comprar? É baratinho, não parece? Eu comprei. Não tem o que eu vou fazer com ele. Onde que ele fica? Eu acho que é no inventário. Eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui, ó. Mas como que eu pego ele? Meu Deus. Pode ser conjurado ou comprado na prateleira. Eu comprei, tá? Tá na minha bolsa? Tá aqui. Eu faço o que com isso? Gente, eu não sei onde que usa. Vai chegar em mim. Não é. Vamos descobrir um dia. O que será que usa isso? Pra quê? Não sei, vovó. Eu acho que a gente pode usar em algum monstro, em alguma coisa. A gente só descobriu ele. É, gente. Esse mapa tem muita coisa pra descobrir, né? Muita coisa. Com o tempo, a gente vai jogando e descobrindo tudo. Olha que fofinha esse fantasminha. E a... Qual é o nome? Vi. Vamos falar com a Vi. Mas ela parece a vendedora. Gente, ela parece que tá um pouco triste. Eu posso perguntar quem é ela ou o que é este lugar. Mas eu já sei que é uma loja. Pistuque. É, gente. É uma loja. Como é ser um zumbi, é ótimo. O que posso fazer aqui? Tem algumas coisas pra... Ai, gente. Dá pra vender coisas. Nossa, que legal. A gente pode fazer uma grana. Que legal. Ó, dá pra comprar móveis. E dá pra vender também. Nossa, gente. Eu tô adorando isso daqui. Você vê essas geladeiras aqui fora? Eu vou vender essa poção, gente. Nossa, eu vendi por 25, que eu comprei por 100. Meu Deus. Cadê, vovó? Aqui, eu tô pulando, ó. Que liga. Ó, geladeira. Tem um fogãozinho. Quanto custa? 800. 2.960. Nossa, ele tá mais caro pra vocês do que pra mim. Que isso? Por quê? Vamos subir aqui. O que tem aqui em cima? Ai, ai. Que escadinha difícil de subir. Meu Deus. Você subiu essa escada redonda? Sim, ó. Tem banheiro. Desconhecer item de banheiro. Tem um espelho aqui. Olha que mesa linda. Gente, é tudo tão caro. Não é que tinha um espelho que você se engomiu, minha Nossa Senhora. Você viu esses pêndulos? Cadê? Que coisa mais linda no meio da sala. Minha Nossa, de luz, estrela. De lua, estrela. Que lindo. Meu Deus, que lindo, gente. Eles ficam andando por hora e por hora. Ó, dá pra subir mais ainda. Vambora. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Ai, queria uma mansão toda amobiliada aqui, gente. Tô tentada a comprar o pacote inicial. Gente, tem um pacote inicial que custa 2 mil robux. Gente, eu vou ser econômica, tá? Eu vou trabalhar bastante, vou juntar o dinheiro e botar a minha casa de humilde. Se esse vídeo tiver muito like, eu compro o pacote inicial e gravo outro vídeo. Meu Deus. É, caríssimo. Socorro, vou ficar sem robux nenhum. Vamos descer. Vamos, uuuuuh. Vamos embora daqui porque, gente, ficar andando em loja sem dinheiro não dá certo, né? É só tristeza. A gente fica triste. Como a gente só tem 1.835, o que a gente pode fazer é andar sem comprar nada. Vamos fazer, mas continuar no nosso tour pela cidade, que é isso. Nossa, tem NPCs que a gente pode começar. O nome dela aqui é Zara. Será que ela me desculpa? Os nomes são parecidos. Zizi, Zara, Zoe. Gente, aqui não dá pra entrar. É só cenográfico, tá? Nossa, mas sério? Deve ter algum preto, eu acho. Só os que tem placa, vovó. Esses aqui são todos cenográficos, ó. Ah, verdade. É uma cidadezinha cenográfica, gente. Cenográfica sim, né? Não dá pra entrar, no caso. Tem um hotel ali, ó. Onde? Aqui atrás. Cadê você? Tô perdida em umas ruazinhas aqui. Nossa, gente, gente. Tem que ter cuidado. É muito fácil se perder. Eu sei você. Uuuuh. Vamos ver a cidade daqui. Ah, tem mais uma receita aqui. Cadê o hotel? Tá ali pra bordo. Ali pra trás, ó. Tá, vamos tentar descer. Eu me perdi já aqui. Vamos embora. Gente, cidade enorme. Olha só, pelo menos a gente viu bastante área pra... É uma casa, né, gente? Cabe bastante pessoas no servidor. Sim, muita gente. Ó, estamos em downtown. Vamos ver onde que é esse hotel que a vovó falou. Por aqui. Nada disso aqui dá pra entrar. Que pena. Nossa, gente, que pena. Olha só, o jogo ainda tá em beta. Tá no começo. Será que vai adicionar mais coisas? Com certeza. E, gente, uma coisa que eu achei interessante é que a gente anda muito rápido. Pelo menos a gente fica cansado. Vovó, isso aqui não é um hotel, vovó. Cadê? Por aqui? Meu Deus, o hotel. Ali, ó. Onde? Ali, o seu? Tem placa? Deixa eu te procurar. Tem um nome bem grande do lado. Onde dá pra entrar? Eu acho que tem placa, gente. Eu estou... Que isso? O quê? Tem um negócio brilhando aqui, mas eu não sei o que é. Tá, cadê a porta? Tá piscando. Não tem porta. Não dá pra entrar no hotel também. Ó. O notável recebeu o seu nome da festa de ano novo realizada todos os anos. Não entendi. Não entendi o que isso significa. Mas o hotel não funciona. Que lindinho. Será que a gente já viu tudo? Eu acho que já. A cidade é bem pequena, não é? Na verdade, ela é bem grande. Mas ela é muito enrolada. A gente se perde, gente. Vamos ver o que é aquele portal? Vamos. Ou será que ele seria só a lua dessa cidade, gente? Será? E a gente vai ser teletransportada pra outro ambiente? Eu não sei. Será? Olha, tem mais receita. Eu acho que eu achei um túmulo. Onde? Corre, meu pão me acompanha. Doído. Ai, meu Deus. É, mas já? Eu acho que é. Gente, será que ela chutou rápido assim? Meu Deus. Uma rosa senta-se no túmulo com uma nota que diz The Journey. Descubra um novo fantasma. Meu Deus. Nossa. Bibliotecário fosse. Bibliotecário, eu acho, né? Meu Deus. Clica na parte de fantasma. Ela deve estar lá. Gente. Ó, aqui já é da Severa Senhora 6. Uma bibliotecária que simplesmente não vai virar a página procurando conhecimento ilimitado em livros antigos e novos. Até que seu contrato de vida esteve atravado. Gente, lembrando que isso aqui tá traduzido. Fica meio confuso, tá? Mas aqui tá falando que eu não encontrei ela ainda. Não entendi por quê. Nossa, será que a gente tem que encontrar, tipo, partes do espírito dela? Só falta a mulher ter ido pro meu inventário, não é possível? Gente, por que eu não encontrei ela? Olha, tem até pra gente comprar uma dica. Hum, será que eu quero fazer mais alguma coisa? Netinha, aqui dizia que é uma bibliotecária que simplesmente não vai virar a página. Será que ela tá na biblioteca? Será? E a gente tem que procurar ela lá? Gente, eu acho que é isso, hein? Mas onde é a biblioteca da cidade? Não tem biblioteca. Deixa eu ver no mapa. Não tem biblioteca aqui. Não tem biblioteca aqui! Meu Deus, e agora? Vamos ter uma perdida? Ah, tá. Pera aí, gente. Isso aqui tá bem confuso. Pera aí. Tá bem exterior. Tem alguma coisa escrita aqui? Não tem nada. Hum... Biblioteca? Onde será que tem uma biblioteca? Vamos ver se lá no centrinho não tem. Tá. Um lugar pra virar... Gente, será que eu tenho que comprar uma estante de livros amaldiçoada pra encontrar ela? Uh, será? Será? Esse negócio aqui, ó. Deixa eu ver. Não é aqui, é invocação. Gente, tem um negócio que é pra fazer uma estante. A gente leu isso junto, mas a gente vai descobrir isso com o tempo, porque eu acho que eu não tenho todos os recursos pra isso. Mas eu sei que dá sim pra gente invocar uma estante de livros. De repente, é lá que ela vai aparecer. Eu acho que quando a gente tiver mais recursos, vai ficar mais fácil. Agora tá meio complicado. Hoje a gente veio conhecer, né? A gente veio conhecer o jogo. Entender um pouquinho como que ele funciona. Conhecer o mapa também, pra gente até não se perder por aqui. Porque ele é muito grande. Muito grande não, ele é muito confuso. Gente, é muito fácil se perder. As ruas são muito estreitas. Isso. E aí, se vocês gostarem, a gente volta aqui pra tentar encontrar os fantasmas com as dicas corretas. Com tudo bonitinho, gente. E quem sabe até a gente ensina vocês, né, gente? É isso aí. Então foi isso. Deixa muito like no vídeo. Deixa aí o seu comentário e sua dica. Se você já entrou nesse mapa e jogou, deixa a sua dica aí. A gente volta na próxima, né, vovó? Exatamente, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais e tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri